Senador Assi, Gugas, foi companheiro meu no PDT, que eu sinceramente confesso que eu tenho um carinho pelo PDT enorme, eu ainda não consigo chamar PTB para PDT, fica uma mistura danada. Mas eu quero aqui saudar todos os nossos visitantes, futuro, já são bachareis, já são doutores, mas serão bachareis, serão doutores em direito e é daí que naturalmente vão sair, quem sabe nossos juízes, nossos promotores, nossos desembargadores e grandes administradores, grandes políticos, vocês estão vendo que essa casa, eu fico feliz em recebê-los aqui, que eu sempre digo, nunca fiquem com raiva do Senado enquanto instituição, nem do Congresso enquanto instituição. Se aqui há erros, se aqui nós não estamos ainda correspondendo com a política, que é o anseio da população, o nosso grande erro pode estar no nosso próprio voto. A gente tem que votar com a razão, fazer uma análise. Eu aprendi, eu nasci numa comunidade indígena e nela eu me criei. E minha mãe, a pessoa é empregada doméstica, meu pai é um vaqueiro, mas meu pai dizia assim, pau que nasce torto, não tem jeito de morrer torto, até a cinza é torta. Então não adianta você votar numa pessoa que, como o senador Acer acabou de falar, que tem um passado que não é republicano, não se recomenda, que é achar que na política ele vai dar certo. Não vai dar certo. Não é aqui que se faz ladrão, não. É votando no ladrão que vem para cá. Então quero dar, vocês que são jovens, são universitários, comunidade acadêmica, têm uma grande responsabilidade pelo nosso país. Com certeza absoluta. Obrigado pela presença de vocês. Sr. Presidente, hoje eu vi essa tribuna correndo. Ontem à noite eu recebi nas minhas redes sociais uma manifestação triste de um morador de Santarém, Santarém, que o meu estado é o estado de Roraima, mas de Santarém ele me falou, senador, eu achei o seu telefone, esse zap zap, né, seu zap zap é uma localiza e eu quero ali pedir as minhas desculpas por estar lhe incomodando, era bem tarde até da noite. Mas nós estamos num desespero. Minha família aqui está chorando, chorando muito, porque houve um acidente aqui no Rio Amazônia e até agora não nos devolveram os corpos das pessoas que desapareceram. Portanto, Sr. Presidente, eu vou narrar aqui rapidamente o que ele pôde me passar e a gente pôde copiar. Acidente com o navio no Rio Amazonas, nove desaparecidos. Sr. Presidente, na madrugada do dia 2 de agosto, aconteceu um grave acidente no Rio Amazonas envolvendo o rebocador da Bertolini Transportes com o navio da Mercosulaini no município de Óbitos, no oeste do Pará. Nove pessoas ainda estão desaparecidas. Esse desaparecimento causa muita dor às famílias dessas vítimas que querem velar seus entes queridos, querem enterrar seus familiares. É um direito. A Marinha já localizou o rebocador, Sr. Presidente, a 63 metros de profundidade. A segunda etapa do trabalho de busca, segundo a Marinha, consiste na reflutuação da embarcação. Sr. Presidente, venho pedir ao Ministro da Defesa, Sr. Júgima, para que envie mais recursos para o local do acidente, para retirar o mais rápido possível essa embarcação do fundo do rio Amazonas, que traga os corpos dos novos homens que estão desaparecidos. Só assim os familiares e amigos terão paz em seus corações. A angústia, Sr. Presidente, desses familiares é tão grande que, esta semana, eles bloquearam a BR-163 em frente à sede do Ministério Público Federal, em Santarém, em protesto, cobrando agilidade nas buscas. Devido a tantas notícias ruins, vindo das ruas do Rio de Janeiro, com assassinato diário de jovens, de policiais de Barcelona, com atentado ontem, e de políticos corruptos sendo presos hoje pela Operação Lava Jato, a imprensa nacional tem se esquecido desse grave acidente com nossos conterrâneos no mais importante rio do nosso país. Eu leio aqui, Sr. Presidente, o nome dos nove tripulantes. Eu queria... é aquela lá ou é essa aqui que pega? Cadê os universitários aqui? Bota lá. Lá. Aqui, ali. Ele disse que ali, ele me chamou... ele me disse ontem... É que ele joga essa luzinha vermelha para um lado e para o outro, mas está aqui, ó. Esses são os nove tripulantes que estavam no rebocador. São eles aqui, o Vando, o Marcelo, o Ivan, o Dácio, o Flanei, o Juraci, o Eduardo, o Adriano e o Kleber. Essas nove pessoas estão desaparecidas diante desse acidente. Aqui, ó. O rebocador sendo, no momento, acho que do acidente, da colisão, né? Aqui, ó. Está aí, ó. O rebocador afundando. A 63 metros foi localizado já pela Marinha. Portanto, eu faço um apelo ao ministro de Defesa, a própria Marinha, né? Sabemos que a Marinha tem um corpo de profissional competente, equipamentos e técnica para fazer esse serviço com rapidez e segurança. Esse, portanto, senhor presidente, é o meu apelo ao governo federal. Eu duvido que, se esses nove tripulantes tivessem uma grande influência política, fossem uma grande autoridade, esse rebocador já não teria sido resgatado. Entretanto, lamentavelmente, a gente testemunha um descaso nessa ordem, né? Enquanto nove pessoas que estavam ali trabalhando naquele rebocador, teve ali aquele acidente, o rebocador afundou. Isso foi no dia, no dia 2. Hoje já são 18, 16 dias já localizado o rebocador. A Marinha tem todo o aparato preparada, tecnicamente, para fazer esse resgate. Então, faço um apelo. Apelo ao prefeito de Santarém, ao promotor público de Santarém, ao governador do Pará, às autoridades constituídas. E aqui eu tenho todo o respeito ao senador Frecha Ribeiro, ao senador Jada Barbalho, ao senador Paulo, embora se mobilizar, essas famílias estão extremamente tristes. Essas famílias estão angustiadas. Os corações dessas famílias não têm paz. Vamos embora fazer justiça, vamos embora ser humano. Então, ministro Júgima, Vossa Excelência, que hoje é o ministro da Defesa e tem a Marinha um órgão extremamente competente, vamos embora fazer esse resgate desse rebocador e entregar as famílias, os seus entes queridos. São nove pessoas que estão ali, nove, nove brasileiros. Presidente Temer, faço um apelo à Vossa Excelência. Eu espero que essa nossa fala chegue até ao conhecimento das autoridades competentes. Fica aqui, portanto, o meu apelo. O meu apelo que eu tive ontem, à noite, ao receber o telefonema, a manifestação de um dos familiares desses desaparecidos, eu pude sentir aquela dor. Eu sempre digo, não adianta só olhar, é preciso ver. E ver é sentir. Sentir é o que eu estou sentindo por esses familiares. Portanto, eu uso essa tribuna no sentido de fazer o apelo às autoridades. Vamos a Santarém, vamos ao Rio e ao Amazonas, vamos resgatar esse rebocador. Fica o meu apelo.